Aliás, até então você tinha uma imagem muito de bom moço, né? E ao começar de novo, você fez um oportunista pela primeira vez. Como foi, de repente, o seu público te ver de uma outra forma? Ótimo, sim. Não, não mudou nada, porque, quer dizer, era um oportunista, mas era uma novela das sete, quer dizer, não era uma coisa, o tom não era sério, né? E depois ele era um cara que se apaixonava e tal, mas era uma coisa meio, né? Um cara meio malandro e tal, então foi divertido fazer, as pessoas gostaram. Ele era um personal trainer, né? Foi por isso que você ficou gostosão assim? Obrigado. Tive que tentar, né? Isso faz parte do trabalho também, né? Às vezes você tem que emagrecer ou engordar para um papel, né? Mas você malhou para o papel? Malhei para o papel. Como ganhar tanta massa, assim, em um período curto de tempo? Que tipo de dieta você faz? É, assim, antes da novela começar, eu tive... Agora...